Líderes mundiais pedem na COP27 no Egito o envio de mais ajuda financeira aos países pobres. Nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, acompanha, traz as últimas informações. Luca? Pois é, Tiago. Bom dia a você, Adriana, a todos que nos acompanham. A COP27 segue a apresentação de todos os relatórios, além, é claro, da fala de importantes líderes mundiais e os países mais pobres, inclusive vários arquipélagos, tanto no Caribe quanto também no Oceano Pacífico, falaram que é necessário uma ajuda financeira imediata porque muitos deles correm o risco de desaparecer com o aumento do nível dos oceanos. Nesse sentido, o próprio presidente do Egito, através dos seus ministros, disse que vai angariar, vai pelo menos tentar arrecadar 300 bilhões de dólares por ano para combater todas as causas, os efeitos que causam exatamente esse desequilíbrio no mundo e o presidente também do país disse que o Egito tem uma necessidade bastante grande agora por conta das questões relacionadas à água. Inclusive, há uma disputa interna dentro da África pelo controle de certas bolsões do rio Nilo. Portanto, a gente vê que as pessoas têm cada vez mais necessitado desse auxílio e principalmente os países pobres. Inclusive, na pequena ilha, pequena arquipélago de Antigo e Barbuda, no Caribe, nós temos que o presidente falou que as empresas responsáveis pela produção e distribuição de óleo pelo mundo, as grandes petrolíferas, deveriam pagar toda a sua parcela de emissão para os países mais pobres, que são aqueles que acabam sofrendo de maneira mais intensa com as mudanças climáticas, como a gente tem falado nos últimos dias, maiores secas, maiores inundações, o aumento do nível das águas, o que afeta a safra agrícola e faz também com que um grande número de refugiados climáticos surja, que é um novo termo que está circulando por aí, que são aquelas pessoas que são obrigadas a deixar suas casas por conta das intempéries e das mudanças no nosso mundo. A gente vai continuar acompanhando e passando para vocês tudo o que tem acontecido.